Não tem nada mais carnavalesco que purpurina, né não? Mas essas coisinhas tão pequenininhas causam um grande impacto ambiental, pois são feitos de microplásticos. É aqueles mesmos que vocês estão pensando, os vilões dos oceanos. Por isso, é importante utilizar o glitter biodegradável. Não é mesmo, Cíntia? É isso, a rede de glitter normal polui demais o meio ambiente. E qual a diferença de um para outro? O glitter biodegradável é feito de alga e mica, que é um mineral natural feito em laboratório. E por isso ele se biodegrada em 30 dias, ao invés de 300 anos que acontece com o glitter comum. Quer dizer, um é feito de plástico, metal, e outro é feito de coisas naturais, digamos assim. Olha só, então pra gente não pagar mico, vamos usar o glitter feito de mica. Gostou aí o trocadilho ou não? Mais ou menos, tá bom assim? Tá. Agora, confete, serpentina, poluem a cidade inteira e junto com outros lixos, entope os bueiros causando enchentes. Fica longe dessas paradas aí. Recusa, se você quer realmente brilhar nesse carnaval, vá de biogliter. Ressiga a Sampa.